Vocês já receberam uma pauta robusta, uma pauta que atende as nossas expectativas nesse primeiro passo. Todas as proposições que os ministros levaram ao presidente Temer foram proposições muito trabalhadas, muito estudadas, não só pelas equipes dos ministérios, mas das agências, ouvindo investidores, ouvindo participantes, ouvindo o Tribunal de Contas, ouvindo o Cade, para que nós tivéssemos no contraditório uma ferramenta de construção de uma alternativa que desse e que dê confiabilidade, segurança jurídica e, sobretudo, previsibilidade. Nós aprovamos várias resoluções na reunião de hoje, e uma delas que define as diretrizes gerais, as diretrizes gerais do projeto. E eu rapidamente falarei sobre essas diretrizes, vocês já têm isso aí, mas eu quero acentuar, porque aí muda a qualidade. O ambiente regulatório muda o objetivo, são transformações metodológicas que definem uma nova postura do governo Temer diante desse processo. Primeiro, as concessões serão conduzidas sobre o máximo rigor técnico. Não haverá, em nenhum momento, a substituição da aritmética das quatro operações fundamentais pela ideologia. Ou seja, as taxas de retorno, as tarifas, elas serão definidas em função calcadas na realidade, em estudos técnicos, em relações que se fazem no mercado, e não por vontade do presidente, do ministro, de quem quer que seja. O foco será melhorar a prestação de serviço a pessoas e ao setor produtivo. Vocês que acompanham o setor, veem este mapa em que essas concessões se dão, e elas falam muito pouco com a necessidade de dar mobilidade à produção, aos produtos, ao setor produtivo. Nós temos, por exemplo, uma das mais altas produtividade no setor de grãos, e uma parte considerável dessa produtividade é perdida por insuficiência logística. São toneladas e toneladas de grãos que saem do centro do Brasil para ir a portos distantes e, basicamente, ainda por caminhão, e quando não, tendo que transportar de caminhão para algum pequeno trecho de trem, o que gera uma fragilidade que vai se procurar, dentro desse programa de médio e longo prazo, corrigir. O terceiro ponto é ampliar a segurança jurídica. Todos os contratos terão indicadores claros. A transparência, a clareza, a própria previsibilidade, elas são elementos fundamentais para que os setores, eles se sintam seguros, confortáveis e na convicção de que, por sermos um país sério, nós restabeleceremos uma tradição que o Brasil sempre teve, mesmo no período da ditadura militar, que foi o respeito aos contratos. E essa tradição, infelizmente, por força da profundidade e extensão da crise econômica, está sendo quebrada. Nós temos que restabelecer, não só para dar segurança à produção no plano da economia, mas para dar segurança pessoal, individual, ao cidadão brasileiro. Vamos devolver às agências reguladoras o sentido efetivo de órgão de Estado. As agências não são órgão do governo. A função das agências não é proteger o governo. As funções das agências não é explicar deficiências do governo. A função das agências é cumprir, em primeiro lugar, os termos de um contrato que é firmado com o concessionário. Fazer com que as metas que devem ser claramente colocadas sejam efetivamente cumpridas pelos concessionários. Ao mesmo tempo que tem a função de regulação, regulação das áreas sob sua responsabilidade. A ANAC, por exemplo, regulação sobre a aviação civil. Como, de que maneira, sobre que regras expectativas o setor opera. A ANTT, além do contrato de concessão que terá que ser cumprido, em que as mudanças se darão sempre estimuladas pela demanda e não pela vontade de um técnico, não se vai impor duplicação de rodovias em função de um sonho de ninguém, mas sim por uma necessidade de demanda, para que haja uma conexão muito próxima entre os investimentos e a prestação de um serviço adequado ao cidadão. Os editais serão lançados depois de passar pelo debate público e obter o aval do TCU. Os editais, todos os editais serão publicados em português e inglês. Isso aí é uma sugestão, entre outros, do CAD, para que haja, se ter condições materiais, para que haja um clima de concorrência, que haja várias possibilidades, o prazo mínimo do edital será expandido para 100 dias, de acordo com a complexidade da concessão, pode até ser mais do que 100 dias, para dar tempo das análises financeiras, das análises dos riscos, elas serem realizadas de maneira aprofundada e evitar que, em última instância, o leilão se transforme no ambiente de jogo de pôquer ou um jogo de cartas, em que o estímulo não tem absolutamente nada a ver com a realidade efetiva do ambiente econômico em que a concessão se insere. A partir de agora, só irão a concessão projetos com viabilidade ambiental comprovada. É preciso que haja a licença prévia para que esses projetos possam ser objetos de publicação de um edital. se não a licença prévia definitiva, os requisitos necessários assumidos pelo Ministério de Meio Ambiente, para que dê segurança de que a licença prévia ambiental, ela virá. E a forma de contratação do financiamento de longo prazo irá mudar e nós temos aqui os presidentes de bancos que vão dar detalhes da natureza dessa mudança. E, finalmente, para as concessões existentes, iremos trabalhar para que continuem compromissadas em garantir o equilíbrio dos projetos. Então, essas são as regras gerais que nós estamos definindo para que nós possamos fazer uma mudança que restabeleça a confiança, restabeleça a convicção de que nós estamos percorrendo um novo caminho. O professor Mário Henrique Simons dizia que, em economia, 80% da solução está na confiança, 20% na criatividade econômica, na teoria econômica, no talento do economista. Mas é o ambiente de confiança que, efetivamente, gera o estímulo necessário para que as pessoas se disponham a fazer seus investimentos. Antes de passar as perguntas, eu creio que seria útil que nós ouvíssemos o ministro Quintela para que ele dê conta das proposições que foram encaminhadas na reunião ao presidente da República e, posteriormente, ao ministro Fernando Bezerra, de Minas e Energia. Bom, boa tarde. Boa tarde a todos os presentes. Eu queria agradecer ao secretário Moreira Franco a parceria, mais logo pela parceria, do trabalho realizado nesses últimos quatro meses. Eu acho que essa reunião do Conselho, ela coroa o esforço de todo um governo que está trabalhando de forma integrada para buscar soluções em parcerias de investimentos que façam o Brasil retomar o seu crescimento, gerar emprego, haja vista a imensa restrição fiscal por que passa o país nesse momento. As linhas gerais do programa, o Moreira já explicou, também já, isso já foi debatido e divulgado de forma ampla na sociedade, coube ao Ministério do Transporte nesse período trabalhar com as agências reguladoras, com os técnicos do Ministério dos Transportes, com a Secretaria de PPI e com os demais entes envolvidos, bancos públicos, para que a gente trouxesse hoje um portfólio maduro, viável, execuível dentro do curto prazo. Ao contrário do que se fazia anteriormente, o que gerou muita frustração dos programas de concessões anteriores, onde inúmeros projetos eram anunciados sem o mínimo estudo de viabilidade técnica, sem licenciamento ambiental, o que acabou frustrando as expectativas do mercado. E o que nos trouxe muito problema e trabalho para criar um novo ambiente de segurança jurídica, de financiabilidade e de sustentabilidade nas futuras concessões. A resolução que nós propusemos hoje, que foi acatada pelo Conselho, que é justamente esse portfólio de 10 empreendimentos a serem ofertados à iniciativa privada, ele está composto da concessão da rodovia BR-364-365, já está aí o Berlândia, das rodovias BR-101, BR-116, BR-290, BR-386, todas no Rio Grande do Sul, até o trecho, até Osório, que é o trecho com Santa Catarina, os quatro aeroportos, o aeroporto de Porto Alegre, de Salvador, de Florianópolis, de Fortaleza, a renovação de dois terminais, o terminal de trigo do Rio de Janeiro e o terminal de combustível de Santarém. A ferrovia Norte-Sul, que é a ferrovia F-151, o trecho entre Porto Nacional e Estrela do Oeste, em São Paulo. A ferrovia 170, trecho Sinop-Miritituba, a conhecida ferrogrão. A ferrovia, que veio já no último momento, porque avançamos nas negociações, tanto com o governo da Bahia, como com promissores interessados em participar da licitação, que é a da Fiol, a Fiol também vai fazer parte desse primeiro momento, desse primeiro portfólio. E esses são os dez projetos em que o Ministério dos Transportes apresenta à sociedade, que recebem, nesse momento, a chancela de projetos prioritários. E recebendo as chancelas de projetos prioritários, com a nova modelagem que foi dada para cada modal de transporte, como citou aqui o Moreira, no caso das rodovias, nós modificamos aquela obrigatoriedade de duplicação de todo o trecho nos primeiros cinco anos, ela deixa de existir. Nós duplicaremos agora aquilo que for necessário, aquilo que se justificar pelo tráfego que é existente. E, a partir daí, com os gatilhos que serão distribuídos ao longo da concessão. No caso de aeroportos, também nós temos modificações importantes, como a não participação da infra-aérea ou dos consórcios, a mudança do prazo entre o edital e o leilão, com o pagamento de 25% mais o ágil no ato do leilão, no ato da primeira habilidade, para que você evite que consórcios que não tenham condições de sustentar a sua operação participem desses leilões. No caso de ferrovias, nós mudamos, nós vamos revogar o decreto que estipulava o modelo horizontal. Passamos a adotar o modelo vertical de concessão, onde uma empresa poderá participar não só da construção, manutenção, mas também da operação da rodovia, essa é a principal mudança no setor ferroviário. Eu acho que com essas modificações que foram feitas ao longo do período, ouvindo todos os entes governamentais envolvidos, os agentes financiadores e o mercado, eu acho que nós conseguimos ter um modelo que vai ser bastante atrativo. Então, por parte do Ministério dos Transportes, as considerações iniciais seriam essas, presidente. De forma muito breve, cumprimentar o ministro Moreira Franco, Maurício Quintela, os presidentes Maria Sílvia, Gilberto Occhi e Paulo Cafarelli. No âmbito do Ministério de Minas e Energia, dividido nas três áreas, nós temos as três rodadas de leilão, a chamada rodadinha, que são os campos terrestres, que é a previsão para o início do ano que vem, a 14ª rodada, que nós devemos, juntos com a 2ª rodada do Polígno Pressal, termos elas autorizadas na reunião do CNPE do mês de dezembro. A última reunião do CNPE, que foi no mês de julho, autorizou os estudos, eles estão sendo feitos. E, certamente, no mês de dezembro, o CNPE autorizará essas áreas, que, no primeiro semestre de 2017, é a expectativa para que a gente possa colocá-las para concessão. Na área do Pressal, são as áreas unitizáveis. A gente já vem trabalhando também. Essa mesma reunião do CNPE de dezembro deve dar as novas diretrizes para a unitização dessas áreas. Então, na questão de leilão de blocos de petróleo e gás natural, vocês devem ter recebido no material especificamente quais são as áreas e, no caso dos campos terrestres, em quais estados elas estão distribuídas. Na parte de energia elétrica, a gente já vem falando sobre isso, mas passou agora não mais a ser uma decisão só empresarial da Eletrobras, mas uma decisão do governo, a questão da desmobilização, privatização das distribuidoras da Eletrobras. Nós elencamos as que vão participar desse processo, no caso, todas que estão federalizadas. O cronograma está sendo, a partir de agora, ajustado com o BNDES, que é quem vai nos ajudar nesses estudos, para que, até como diz a própria medida provivória 735, até 31 de dezembro de 2017, é o cronograma para termos passado para a iniciativa privada todas as distribuidoras. Na questão de usina, tem as usinas vencendo as suas concessões, que nós estamos, já está previsto, inclusive, no orçamento para o ano que vem, a receita de aproximadamente 11 bilhões com a renovação dessas autorgas. Algumas delas, nós estamos em processo de discussão com os atuais mandatários, mas elas, certamente, de uma forma ou de outra, elas passarão por um processo de... O governo retomará, ou ele fazer ajustes ao dinheiro da autógrafa, que, na nossa conta, é aproximadamente 11 bilhões. A atual detentora de parte dessas usinas manifestou, já, o interesse de continuar com elas, mediante o pagamento. Nós estamos em processo de negociação, isso é possível ou não, mas, no limite, elas também irão para leilão. E, na área de mineração, com autorização, hoje, do PPI, nós identificamos, dentro da CPRM, que é a Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais, mais de 370 áreas que foram pesquisadas, e estavam, esse banco de áreas, digamos assim, adormecidos dentro do CPRM. Não faz sentido, já com algumas jazidas identificadas, essas riquezas estarem inexploradas. Identificamos, primeiramente, aquelas que teriam maior apelo comercial, as pesquisas mais avançadas, e nenhum tipo de problema ambiental, nós estamos colocando também para apreciação da iniciativa privada, eu acho que vocês receberam aí a relação delas, fosfato, cobre. Então, vamos lá. São quatro projetos. Fosfato de miriri, que está na divisa do estado de Pernambuco e Paraíba, cobre, chumbo e zinco. Fosfato de miriri, que é uma reserva de fosfato, fica na divisa do estado de Pernambuco com Paraíba. Cobre, chumbo e zinco no Tocantins. Carvão de Candiota, no Rio Grande do Sul. Candiota. Rio Grande do Sul. E cobre de Bom Jardim, no estado de Goiás. Cobre de Bom Jardim, no estado de Goiás. Isso, são áreas que já foram pesquisadas pela CPRM, já têm identificado o potencial mineral, evidentemente tem que ser feito o estudo de viabilidade de extração desses minerais, mas essas pesquisas já estão avançadas, não tem maior complicação ambiental e esses estudos estão ativos dentro do DNPM. Como não faz sentido nós termos todas essas áreas sobre o guarda-chuva da CPRM, o que nos interessa e a determinação do presidente é gerar emprego, gerar renda, investimento. Essas áreas, quando estiverem sendo exploradas, gerarão arrecadação através da CEFEM. Então, nós escolhemos essas quatro primeiras para poder colocar em concessão e a ideia, e esse modelo dando certo, a gente poder replicar em outras áreas que estão sob controle da CPRM. Hoje, a CPRM dispõe de 376 áreas de pesquisa minerais que estão ativas no DNPM. São projetos que foram desenvolvidos ao longo dos mais diversos anos, estão lá na prateleira. A nossa ideia é poder concedê-los a quem tem interesse de adquirir e fazer investimentos. Acho que na área de minas e energias são esses pontos. Vamos abrir aqui, de mais, a gente responde as perguntas. Obrigado. Você quer falar? Eu queria fazer apenas uma correção numérica. Não são 10 projetos na área de transporte, são 11, porque a FIOL entrou agora também. E mais dois de renovação. Então, no total, são 13. E mais dois de renovação portuária. Eu solicitaria ao presidente BNDES, Maria Silvia, para falar sobre o programa que o banco tem de saneamento, de estudar e promover as concessões na área de saneamento. Obrigada, ministro Moreira. Boa tarde a todos. O BNDES propôs hoje ao Conselho do PPI e foi aceito que o banco apoiasse os estados, quer dizer, fosse o agente junto aos estados da federação, para fazer um programa de concessões em que, prioritariamente, foi eleito o setor de saneamento. Pelas razões conhecidas, mais importantes, de que hoje nós estamos longe de atingir a universalização do serviço no país. Na verdade, em um ranking de saneamento em 200 países, que foi feito em 2011, o Brasil está em centésimo, décimo, segundo lugar, atrás de países da África, do Oriente Médio, de alguns países da América do Sul. Hoje, cerca de 35 milhões de habitantes do Brasil ainda não têm acesso ao abastecimento de água e mais de 100 milhões de habitantes não têm acesso ao serviço de coleta de esgotos. Apenas 10 das 100 maiores cidades do país tratam mais de 80% dos esgotos coletados. Então, assim, muito rapidamente, esse é um panorama do setor. Por outro lado, o volume de investimentos necessários para se chegar à universalização desse serviço é muito alta. Pelo menos 300 bilhões de reais são estimados. Então, tendo em vista a necessidade de avançarmos rápido nesse setor que tem um impacto extremamente positivo em qualidade de vida, na saúde pública, despesas com saúde pública, na produtividade da educação infantil, do trabalho, na recuperação dos corpos hídricos do país. Nós podemos citar aqui um caso que foi bastante emblemático durante as Olimpíadas, que foi a Baía de Guanabara. Tem um impacto positivo no turismo, na valorização imobiliária, no pagamento de impostos e na geração de emprego e renda. Então, esse setor foi eleito prioritariamente para a inclusão de empresas, companhias de abastecimento estaduais num programa de concessões. Nessa primeira reunião do PPI, nós trouxemos, a pedido dos governadores dos três estados, Estado do Rio de Janeiro, Pará e Rondônia, a proposta de inclusão das três empresas de saneamento, que são a CEDAI, a COSAMPA e a CAERD, nesse programa de parcerias de investimento. Então, isso foi acolhido pelo Conselho do PPI, e a partir de agora, então, vamos trabalhar nesse. E passo seguinte, já temos reuniões marcadas com os demais estados, que não estão nessa primeira rodada aqui do Conselho do PPI. dias 20, 22 e 23, o corpo técnico do banco, a área de desestatização, que fica subordinada diretamente à presidência, lá no BNDES, a mim, vai se reunir com esses estados, e nós vamos apresentar a eles o apoio que nós podemos dar no processo de concessões, que vai desde a contratação dos estudos, a modelagem, até a assinatura final do contrato. Então, é um apoio realmente extensivo, tentando, num prazo razoável de tempo, conseguir essa almeijada universalização do serviço de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgotos. Bem, eu... O outro item que é fundamental é a questão da modelagem de financiamento. Evidentemente, vocês acompanham o setor e sabem da importância. Então, eu pediria ao presidente do Banco do Brasil, Paulo Caffarelli, para falar sobre isso, e depois os outros presidentes falarão também. Obrigado, ministro. Na verdade, o que nós estamos anunciando hoje é uma mudança no modelo do financiamento, que era até então uma mudança no financiamento passado, das concessões passadas. O ponto principal dessa mudança se dá que, no modelo passado, você tinha a questão do empréstimo ponte, e esse empréstimo ponte, ele era feito no início da operação, para que, no futuro, ele fosse liquidado por um outro novo empréstimo definitivo. Ocorre que, entre esse estágio do empréstimo ponte até a liquidação do definitivo, muitas coisas mudavam no meio do caminho, de forma que nós tivemos alguns casos, como vocês bem sabem, que hoje totalizam mais de 4 bilhões de operações de empréstimos ponte feitos no passado, que acabaram não se concluindo. Diante disso, o desenho que nós pensamos, e é importante registrar aqui que esse desenho, ele foi feito em conjunto com os bancos privados, justamente por conta dessa questão de, digamos, de superar essa hipótese do empréstimo ponte, a ideia que surgiu, então, e que está sendo implementada, é que nós possamos ter, desde o início, o funding já definido. Então, os provedores de funding, num primeiro momento, poderão ser o FII e FGTS, o BNDES, e, porventura, se alguma entidade de investimento queira também, desde o início, fazer a emissão de debêntures, porque esse funding será feito, será operacionalizado, dentro de um processo de mercado de capitais, com uma emissão de debêntures, que pode chegar a até 15 anos, por exemplo. Diante desse cenário, num primeiro momento, considerando que você tem, no ato que se começa a obra, até o chamado pre-completion, o ato da construção, até a conclusão da obra, de forma que a obra comece a gerar os recebíveis, haverá uma fiança bancária garantindo essa operação nesse período. Essa fiança bancária, ela poderá ser feita por bancos privados, por bancos públicos, juntos com privados, ou seja, poderemos ter um sindicato de bancos, para que se faça a fiança, nesse período chamado pre-completion. Diante disso, a partir do momento que o projeto comece a gerar recebíveis, a fiança deixa de existir. Qual é a vantagem de tudo isso? Como nós temos poucos, grandes bancos no Brasil hoje, esse processo acaba fazendo com que os bancos tenham que ter um giro mais rápido. De forma que, se você prestar essa fiança, que pode ir em um período de quatro a sete anos, no máximo oito anos, a rotatividade dessa fiança poderá ser direcionada, dentro da questão de capital, para outros projetos. Então, na verdade, você deixa o sistema financeiro brasileiro, seja por meio de bancos privados, por meio de bancos públicos, com uma rotatividade maior para poder atender mais demandas de concessões. Um ponto importante, que acho que todo mundo concorda, é que a nossa carta de projetos hoje, de infraestrutura no Brasil, talvez seja uma das melhores cartas de projetos que o mundo tem para efeito de oportunidades de investimentos. E o fato também que nós pensamos, desde o início, em trabalhar com linhas ligadas a debêntures, é que, a partir de um determinado momento, essas debêntures poderão ir para o mercado secundário. Isso, de uma certa maneira, fica mais fácil a partir do momento que houver uma conversão, uma aproximação da taxa de juros de curto prazo com as taxas de juros de longo prazo. Nós teremos demandas para esse tipo de investimento no nosso país. Então, resumidamente, é um novo empréstimo, que ele não tem o ponte mais. A ideia é que os contratos sejam padronizados, como o ministro Moreira Franco comentou, simples, porém robustos. Ou seja, contratos que tenham realmente uma análise, que passem por uma análise de risco das entidades financeiras. Foco no mercado de capitais. Um outro ponto importante também, como o ministro Moreira Franco comentou, é que nós vamos evitar que nós tenhamos surpresas no meio desse projeto, como é o caso da questão das licenças. Ou seja, você já começa o projeto com uma definição melhor da questão ambiental, para que você não comprometa o projeto no meio do caminho, para que você não comprometa a capacidade de retorno desse projeto. Então, em suma, é isso. A gente vai depois esclarecer de uma forma melhor, mas eu passaria aqui para o Gilberto Wock, da Caixa Econômica, e para a Maria Silva, para complementos. Bom, pessoal, o ministro Meirelles também anunciou uma das medidas, é uma simplificação da emissão de debêntures. Então, um fato importante esse, de que qualquer projeto inserido no programa, o PPI, ele já pode ter a autorização automática para a emissão das debêntures. Isso acelera e ajuda na captação desses recursos. Falando um pouco, assim, de volume de recursos, Caixa e BNDES, ou FIA, FGTS e BNDES, nós temos cerca de 30 bilhões de reais para esses investimentos. É claro que haverá ainda outros investimentos que serão captados no mercado de capitais que vão poder sustentar aqui, já inicialmente, muito desses projetos. Então, isso para nós é importante. E um outro ponto que diz respeito à Caixa Econômica Federal é a inclusão da Lotex, do produto Lotex e desse projeto dentro também da PPI, e isso também vai gerar uma aceleração do processo previsto para se encerrar no próximo ano, em 2017, e que vai ter aqui o BNDES como parceiro da Caixa na condução desse projeto da Lotex. Bom, boa tarde a todos de novo. Como explicou o presidente do Banco do Brasil, nós vamos, preferencialmente, fazer o financiamento desses projetos com debêntures, que é na linha do que nós temos dito, incentivar a vinda do mercado privado. Então, o FIA e FGTS, junto com o BNDES, fazem a subscrição dessas debêntures para posterior venda a mercado secundário. Uma outra alternativa é o financiamento do banco, do BNDES, como já foi dito, sem empréstimo ponte, tanto as debêntures como o financiamento em TJLP para rodovias e aeroportos, que nós estamos falando especificamente, vocês têm isso aí no release que foi distribuído, eu vou fazer... Não, mas tem um release aí, quem não recebeu, tem aí pronto, vocês vão receber. Tem uma correção só que eu vou fazer. No caso do financiamento em TJLP, cada projeto tem que ter pelo menos 20% de participação do investidor. equity do projeto. Então, nós estamos falando de uma alavancagem de até 80%. As rodovias, primeiro e segundo ciclo, no primeiro ciclo, a participação máxima do banco será de 50% em TJLP, 100% em TJLP. Rodovia, primeiro ciclo. No segundo ciclo de rodovia e aeroportos, apenas o primeiro ciclo, nós não vamos entrar no financiamento do segundo, 40% de participação máxima em TJLP. 15 anos é o prazo máximo nos dois casos. E aí a outra novidade, como disse o presidente do Banco do Brasil, o presidente da Caixa Econômica, é que a diferença entre o financiamento em TJLP e o equity, que são os 20%, será feita em emissão de debêntures. E, nesse caso, Caixa Econômica, FFGTS e BNDES podem subscrever até 50% cada um desse total das debêntures. No material que vocês receberam, está que o banco pode subscrever até 20% da emissão. Gente, vocês irão receber, já tem cópia, vocês irão receber. Eu quero é corrigir, que lá está dizendo que o BNDES poderia subscrever até 20%. Nós poderemos subscrever até 50%. Então, preferencialmente, todo o financiamento em debêntures ou, alternativamente, TJLP debêntures. Cadê o nosso Rili? Cadê a Marisa? Abrimos agora para as perguntas dos jornalistas inscritos. Pelo valor, Murilo Camaroto. Oi, boa tarde. Eu gostaria de insistir um pouquinho nessa questão do financiamento. O governo fala nessa questão do incentivo aos debêntures já há algum tempo. Nas últimas versões de lançamento de programa de concessões, já se falou em incentivo à emissão de debêntures. Eu queria entender um pouco melhor qual é a diferença agora que vai conseguir incentivar os investidores a investir nesses papéis. e que, se possível, a presidente do BNDES repetisse a última parte da sobrescrição dessas debêntures que não ficou muito claro para mim. Obrigado. Murilo, boa tarde ao Cafarelli aqui. É o seguinte, na verdade, nesse primeiro momento, nós estamos trabalhando muito mais com a viabilidade do projeto do que uma preocupação de ir para o mercado secundário, para os investidores. Então, nesse primeiro momento, a ideia, como eu comentei, haveria uma emissão dessas debêntures. durante esse período do pré-completion ou da construção, o que vai acontecer? A tendência é que, no futuro, as taxas de juros de curto prazo se aproximem mais das taxas de longo prazo, de forma que esse projeto, daqui a pouco, ele passa a ter uma atratividade maior. Então, diante disso, o que nós vamos estar discutindo no meio do caminho é que qual será o momento que, por uma discricionariedade, tanto o provedor de funding, que pode ser o FGTS ou o BNDES, possam ir ao mercado, comercializar, no mercado secundário, vender parte dessas debêntures. Então, assim, o ponto principal, nesse momento, é justamente fazer com que os projetos andem. A questão do mercado secundário, a demanda de investidores, ela vai ser uma consequência da robustez desses projetos. O FGTS e FGTS é que vão comprar os papéis, então. Exatamente, é isso. Agora, veja bem, nada impede que venha um terceiro, um banco de investimentos do Brasil, de fora, etc., e queira participar de uma emissão de debêntures nesse momento zero também. Isso também será possível. É bom? Obrigado. Mais do que possível, incentivado. Exatamente. Na verdade, nós estamos garantindo até 50% da emissão, mas buscando que venham os investidores institucionais. É importante a gente lembrar que projetos de concessão, eles são perfeitos para investidores de longo prazo, porque depois do período de completion, eles são uma renda fixa. Então, é um grande... Deveria haver, se o projeto é bom, um grande interesse dos investidores institucionais brasileiros e estrangeiros por projetos de concessão. Pela TV Globo, Ivna Souza. Aqui. Bom dia. Algumas dúvidas. Principalmente uma questão um pouco mais política. Muitos desses projetos, eles já haviam sido anunciados pelo PAC, Programa de Investimento Logística do outro governo. Então, eu queria saber, assim, os pontos objetivos que vocês consideram que vão ser essenciais para, dessa vez, os projetos andarem. O modelo de financiamento, ou questão de outorga, menor preço, quais são os pontos práticos que vão fazer com que os investidores tenham interesse dessa vez. e essa questão de participação estrangeira e também das empresas poderem participar de todas as etapas. Por que colocar isso? Acham que isso também vai trazer mais interesse das empresas para os projetos? É isso. Obrigada. Empresas de fora. Ah, sim. As empresas estrangeiras vão poder participar totalmente e também o senhor falou daquele modelo que é vertical, que todas as empresas vão poder participar de várias etapas do projeto, tanto do início das obras como na hora de operação, que no modelo anterior, às vezes, isso impedia. Eu acho que, na verdade, das distribuidoras da Eletrobras, essa parte da CPRM, e os leilões não tinham sido ainda anunciados. Eu acho que é transporte, mas... Então, no caso de Minas e Energia, não tem. Oligai não tem. Elétrica não tem. Bom, transporte, o que tinha sido anunciado pelo governo anterior, eram os aeroportos, mas com mudanças significativas nesse momento agora, e a principal delas é a não participação da Infraero no leilão e também o formato do desembolso das autorgas. No caso de Ferrovia, havia a intenção da concessão da Ferrovia Norte-Sul, mas a gente está mudando. Não só o formato deixa de ser horizontal, passa a ser vertical, uma única empresa pode participar tanto da construção como operar a manutenção, operar a carga, enfim, ser responsável por toda a operação, desde o início da construção da rodovia, da implementação, até a operação da logística. E também há uma mudança no caso das ferrovias em relação ao governo anterior, o que acabou... Isso se deu, a gente ouvindo o mercado, discutindo com todos os setores envolvidos, que é a questão da... No governo anterior, você era obrigado a fazer aqueles trechos, o trecho norte e o trecho sul. Agora é uma opção do concessionário, ele tem essa opção agora. No caso das rodovias, também há modificações substantivas em relação aos modelos. No modelo anterior, havia a obrigatoriedade de que o concessionário duplicasse, por exemplo, toda a extensão da rodovia nos primeiros cinco anos, o que gerava uma necessidade de desembolso e de financiamento vultuosa. Agora não, agora vai se desenhar o modelo onde será duplicado aquilo que já tem tráfego que justifique e, a partir daí, quando o gatilho disparar em determinada trecho dos trechos das rodovias. E também na questão da prestação de serviço nessas concessões. Vai haver uma diferenciação, onde houver menor tráfego, menor necessidade de aplicação de serviços rodoviários, isso será feito de forma diferenciada daqueles trechos que têm um tráfego maior e que necessitam de serviços mais contundentes, mais fortes. E isso vai, obviamente, baratear essas concessões e deixá-las mais atrativas. Ou seja, onde aquelas que estavam na rua, vamos dizer assim, elas não são as mesmas, porque a modelagem é outra, tanto do ponto de vista regulatório como do ponto de vista do financiamento. E são regras que garantem transparência, garantem previsibilidade, saem do diálogo unilateral, de, por exemplo, que impor, como no caso do aeroporto de Confins, usaram a demanda, existia uma regra de gatilho, mas, ao mesmo tempo que tinha uma regra de gatilho, tinha lá que, se até os 25 anos não tiver a demanda fixada como gatilho, a nova pista terá que ser feita de qualquer maneira. Então, esse tipo de regra que dava insegurança, que não, que dava, que tornava a relação escura, essas regras foram todas eliminadas tanto do ponto de vista regulatório, de governança, como do ponto de vista de financiamento. Eu só acho que tem que complementar aqui um ponto, que é a questão dos potenciais estrangeiros que possam vir operar aqui. Como o ministro comentou no início, até então não tinha acontecido isso, os editais serão feitos na língua inglesa. Nós estamos acompanhando ao vivo direto do Palácio do Planalto, uma entrevista coletiva com a participação do ministro, do secretário executivo do programa de parcerias de investimentos, Moreira Franco, sobre a primeira reunião do PPI que aconteceu no Palácio do Planalto e contou com a participação do presidente Michel Temer. Eu queria saber, então, qual é a expectativa de prazo nessa nova rodada, e também como é que fica no caso dos aeroportos, porque é previsto pela modelagem que está colocada, um pagamento muito grande no início, 25% da outorga mais o ágio. Isso em relação ao empréstimo ponte. E eu queria perguntar ao secretário Moreira, eu queria pedir licença para ver se eu posso sair um pouco do tema da reunião, porque o senhor foi citado. Eu sou monotemático, eu sou monotemático, que eu te pediria que nós ficássemos tratando desse tema, que ele já é suficientemente rico, e depois, se você quiser, eu falo de um outro tema qualquer. Tá bem, então só mais uma dúvida técnica, estão me perguntando se a fiança bancária está incluída nos 30 bi, que foi mencionado. Bom, sobre o empréstimo ponte, não foi só o BNDES que estendeu o empréstimo ponte, bancos privados deram o empréstimo ponte, Banco do Brasil deram o empréstimo ponte, de caixa econômica do empréstimo ponte, não foi o BNDES apenas do empréstimo ponte. Da mesma forma que se dedicou esforços para até estender o ponte, o que nós nessa rodada estamos fazendo é dar mais segurança também aos projetos para que eles saiam com financiamento de longo prazo. Nós temos uma série de projetos que tiveram vários problemas, que não são somente problemas porque a economia piorou, problemas de modelagem, problemas de realismo, e que levaram a esses projetos, tem diversas explicações, alguns são bons projetos, outros nem tanto, enfim, ágios, exagerados, modelos de leilão que não funcionaram, então a decisão de todos pela segurança do processo e obviamente que é viável, a gente num prazo de tempo execuível, até porque considerando-se agora a mudança de regras, por exemplo, ter a licença prévia antes, você tem muito mais segurança no processo para já partir com esse financiamento de longo prazo. nós todos teremos que ser mais ágeis, mas esse é o nosso compromisso, isso dará sim segurança ao processo de concessão. Danilo Fariello do Globo. Eu queria, aqui, boa tarde, eu queria uma explicação melhor ainda sobre esses 30 bi, esse dinheiro vai ser usado como, qual que é a fonte dele, como que ele pode alavancar esses outros investimentos. Eu queria saber, uma segunda pergunta, é se tem alguma estimativa global de valor desses investimentos. E a última pergunta para o ministro Quintela, com as concessões de Norte Sul e Fiol e a mudança do modelo, parece que a Valec perde, assim, o que tinha de funções. Eu queria saber qual que é a perspectiva do ministro para o futuro da Valec. Vou falar aqui só sobre o volume de recursos. O FFGTS tem cerca de 12 bilhões de reais para esses investimentos, somados a cerca de 18 a 20 bilhões do BNDES, esse é o total desses recursos. O FFGTS, como o próprio BNDES, também, podem estar investindo, tem isso dentro do seu regulamento, podem estar investindo em obras de infraestrutura, portos, rodovias, ferrovias, infraestrutura de uma maneira geral, podemos estar juntos também na área de saneamento, junto com o BNDES, nesse processo que a presidente Maria Silva está desencadeando com os estados, com esses três primeiros estados, e nós vamos estar trabalhando juntos, Caixa Econômica e BNDES, na área de saneamento. Eu acho que nós estamos considerando 30 bilhões inicialmente, mas nós temos aqui ainda Banco do Brasil, temos os bancos privados, possibilidade de novos investidores, então, o volume de recursos que será disponível hoje é imensurável por conta do apetite também dos demais bancos a entrarem nesse negócio. Nós acreditamos que a qualidade do projeto, as decisões que o governo federal está adotando para qualificar o processo, ela vai atrair novos investidores e aí, assim, nós vamos ter condições de ter um volume muito maior. Mas, para o início do processo, Caixa Econômica e BNDES estão disponibilizando nesse momento 30 bilhões de reais. 12 do FII FGTS, ou seja, do FGTS através da Caixa e mais cerca de 18 a 20 bilhões do BNDES. Pela Folha, Jimmy Amora. Não, não, ainda falta aqui. Em relação à Valec, de forma muito objetiva, a Valec é uma estatal importante que está operando no Brasil nas ferramentas ferrovias, na Fiol, no Norte e Sul. Nós temos um programa de concessão em andamento, mas o Brasil é praticamente um país greenfield do ponto de vista ferroviário. Então, a Valec poderá ter um papel importantíssimo ainda no desenvolvimento da malha ferroviária no Brasil. Claro que ela vai precisar construir a sua nova história, se reinventar e mostrar que ela é e será necessária para a infraestrutura rodoviária do Brasil. Mas não há nenhum plano do governo de desmonte da Valec ou de diminuição e extinção da estatal. Muito pelo contrário. Olha, é assim, gente, 100, se nós fizermos tudo em debêntures, faremos até 80% dos 100. 80% dos 100. os 20 são do investidor, do equity. Se nós fizermos uma parte do TJLP, no caso das rodovias, 50, 20 do equity, 70, e mais 30 de debêntures, metade com FI, até metade com FI, FGTS, e até metade com BNDES. No caso dos aeroportos, 40 em TJLP, 20 de equity, 60, e mais 40 de debêntures, 20 e 20. Não entendi o que você... Pois é, tudo isso são percentuais, no mínimo, no máximo, então, é no mínimo 20% de equity, o BNDES financia no máximo 50% ou 40% de TJLP, mas quando você lê no release vai ficar um pouco mais claro. E o que existe de novidade são essas duas como se fosse um cardápio de opções. A gente, dependendo do apetite do mercado de capitais, pode avançar mais na estruturação em debêntures e aí diminuir em TJLP ou, se não houver apetite em alguns projetos, o BNDES vai até 50% em TJ para a rodovia, 40% em aeroportos, complementa com debêntures e com equity. Pela Folha, Jimmy Amora. Boa tarde a todos. o presidente na hora de anunciar a reunião, ele falou que a prioridade era a geração de empregos. Todos esses projetos só vão estar gerando empregos no fim do ano que vem. O que eu queria saber é como é que vocês estão tratando as concessões que já existem, estão com problemas e obras paradas, que efetivamente podem gerar empregos mais rapidamente, o que vai ser feito com elas e uma pergunta específica para o secretário Moreira, o senhor foi quem fez a concessão de confinço, era o ministro. Por que que os problemas que o senhor apresentou agora não foram resolvidos lá naquela concessão de 2013? Bem, vamos começar por aí. Não foram porque havia uma outra postura, uma outra postura ideológica, uma outra postura conceitual, um outro critério, um outro sistema de governança, uma outra forma de tomada de decisão, uma que ela se explicita pela infantilização dos ministros, do poder dos ministros e dos ministérios e a infantilização do poder técnico das agências, as reuniões como você cobriu várias delas, eram reuniões grandes, amplas e questões dessa natureza de alta acuidade técnica, ela não permite assembleia, elas têm que ser feitas de maneira mais sensata, mas com nível de serenidade maior. e as consequências de todo esse processo que, de certa forma, até promover um desmonte na máquina pública brasileira e que nós estamos agora buscando a recuperação disso, ou seja, dando poder político ao ministro, aos ministérios, às agências, fazendo que as agências não sejam órgãos do governo, mas sim órgãos do Estado, que não esteja a serviço da vontade do Poder Executivo, mas a serviço de avaliações técnicas com o objetivo de garantir que a concessão seja uma concessão, que o contrato seja um contrato de concessão e não contratos de obras, como a maioria dos contratos de concessão são. Então, são diferenças de natureza regulatória, de natureza de governança, de natureza conceitual do ponto de vista econômico e de natureza política. Então, essas são as razões que nós, inclusive, fomos estimulados pela experiência passada de fazer essas modificações. E quando eu, e para isto, se ouviu ao longo desses últimos meses, todas as pessoas que direta e indiretamente participaram, tiveram experiência no processo passado. Não só as que tiveram, mas também fomos buscar outras experiências, como, por exemplo, o CAD, como determinados órgãos de análise de conjuntura para que nós pudéssemos fazer do contraditório da inquietação, da dúvida, uma ferramenta para você chegar às melhores soluções. E acho que essas que estão sendo postas são as melhores soluções. Uma outra questão que o Jimmy colocou, qual foi? Desculpe, Jimmy. A geração de emprego. Olha, Jimmy, existe uma coisa que você que cobre economia e que, sobretudo, cobre a área de infraestrutura, sabe. primeiro que gerar emprego não é um ato de vontade. Gerar emprego é um esforço de você transformar no plano econômico, sobretudo, a realidade. E você precisa crescer. A geração de emprego é fruto de uma política econômica que tenha compromissos com alguns fundamentos macroeconômicos que geram confiança, gera segurança, gera estabilidade para que o investidor tenha o ânimo de fazer os seus investimentos e o investimento é a fonte do crescimento e a geração de emprego decorre daí. Esses empregos que ele não vai ser realizado hoje, mas vocês, até por força de um grande esforço que estamos fazendo de garantir credibilidade ao processo e previsibilidade, vocês têm aí todo um cronograma em que as etapas estão previamente anunciadas. Não só para vocês saberem, como para os investidores e para a própria máquina pública tomar as medidas de estudo, de aprofundamento necessárias para que se faça um processo que não seja pirotécnico. E isso é um esforço que nós estamos fazendo, não só do ponto de vista formal, levando, trazendo pessoas com qualificação técnica para tal, mas até do ponto de vista estético. Diferentemente dos outros lançamentos, não há nenhuma pirotecnia aqui. Então, eu creio que os empregos virão quando esses investimentos se realizarem. Até porque a infraestrutura ela tem a capacidade de gerar mais empregos do que outros investimentos em outras áreas. Mas, evidentemente, essa geração de emprego não vai vir só com esse programa de parceria. É necessário que nós reencontremos um ambiente fiscal, um ambiente de política econômica, um ambiente de foco no que se quer e no caminho que vai se perseguir. E isso está sendo construído na própria relação política do Ministério da Fazenda com a sociedade e, sobretudo, com o Congresso Nacional. Pela NBR, João Pedro. Uma pergunta para o secretário Moreira. Boa tarde. Insiste um pouco na questão dos investimentos estrangeiros. Qual é a expectativa do governo com relação ao capital estrangeiro nesses projetos? Vocês esperam esses investimentos? Em que medida? Até que ponto que é interessante? De que forma que vocês querem atrair? E aí, um comentário também. O presidente tem vendido esses projetos, primeiro na China e agora nos Estados Unidos. Na realidade, essas visitas elas existem não é para levar somente um projeto, não é para vender um projeto. O que é fundamental é a percepção de que o ambiente institucional, o ambiente jurídico mudou. Nós queremos uma sociedade que faça da estabilidade institucional que o Brasil demonstrou nessa crise brutal política que nós vivemos num nível de intolerância imensa na sociedade. Nós tivemos, talvez, como poucas sociedades no mundo, a capacidade de ver a crise sendo enfrentada sem nenhum problema de natureza institucional. a Constituição de 88 nos tem dado o mais longo período de estabilidade institucional da história republicana. Nós já estamos no mais longo período dado por uma, por regras definidas numa Constituição. Então, o que, com relação ao capital estrangeiro, nós não queremos e não fazemos a distinção entre o capital privado brasileiro o capital privado estrangeiro. O que é fundamental é cumprir as regras do país, as regras da legislação trabalhista, as regras da legislação previdenciária, as regras do Cade, as regras que são definidas pelo Banco Central, ou seja, nós temos um arcabouço jurídico sofisticado e sólido que nos permite tratar de maneira igual aqueles que queiram investir no Brasil, que queiram trabalhar no Brasil, que queiram contribuir conosco para que nós possamos sair da maior crise econômica da nossa história. Pela Bloomberg, Mário Lima. Boa tarde, boa tarde, ministros. Queria perguntar duas coisas. A primeira, não, para mim, acho que não foi dito em nenhum momento, quanto que esse programa deve gerar de investimentos no país. Isso era bastante divulgado nos programas, não teve nada a respeito agora, só os 11 bilhões das usinas e eu queria saber também se tem algum tipo de determinação a respeito de taxa de retorno, se isso vai ser trabalhado contrato a contrato, enfim, licitação por licitação ou já tem algum tipo de parâmetro de taxa de retorno, se vocês já estão trabalhando com alguma coisa a respeito. Muito obrigado. Responda, Paulo. Depois, se eu vier com alguma dúvida, eu falo. Na verdade, essa questão dos volumes, acho que é um ponto também que a gente está fazendo diferente do que se fazia no passado. A gente não está preocupado agora, nesse momento aqui hoje, em falar quantos bilhões serão investidos. Na verdade, a nossa preocupação, ela se dá muito mais pela robustez dos projetos que serão colocados para concorrência. Então, na medida que a gente for divulgando esses projetos, os valores vão aparecendo. Eu acho que isso é um ponto, tanto essa questão quanto a questão de funding, ela vai se dar conforme o andamento desses processos todos. Alguém quer falar mais aí? Olha aqui, ainda nesse primeiro ponto, eu creio que há uma diferença de natureza política. Esse programa, para nós, não é um projeto publicitário, não é uma 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 ação de marketing. Nós não estamos querendo gerar expectativas que não se realizaram e não se realizam, porque as coisas na vida real não se dão dessa maneira. Você sabe muito bem que faz economia que você não tem como você fazer projeções de uma coisa que vai para um leilão. O Cade até acha que deve ser fixado o mínimo e o máximo para que não haja aventureiros, para que tire o caráter de especulação, de jogo, de você ser levado por impulsos que não sejam uma avaliação de risco, uma avaliação da qualidade do projeto. Nós estamos, inclusive, discutindo isso com o Tribunal de Contas, porque o Tribunal de Contas não tem a mesma percepção que o Cade. Entendeu? Quer dizer, então, essa não é a nossa questão. Se estivéssemos aqui para fazer uma grande jogada publicitária, aí sim, nós precisaríamos de números e aí números cheios, tão cheios que nenhuma das experiências recentes elas se realizaram. A taxa de retorno, como eu te disse, nós não vamos fazer nenhum movimento para substituir o que é da vida real, o que é definido na aritmética, nas quatro operações fundamentais, pela ideologia. Não deu certo. Não deu certo. Não deu certo e o resultado foi uma pressão sobre o BNDES brutal para diminuir o custo final e justificar uma taxa de retorno prefixada com uma quantidade de subsídio excessiva que pesava nos cofres do Tesouro. Não deu certo quando foi ter que, para ajustar a tarifa a moda da casa, teve que se mobilizar, foi mobilizado empresas para executar parte da obra com o objetivo de diminuir o custo final e aí tentar chegar aonde a aritmética manda que é um equilíbrio de custo. Pois bem, e isso gerou o quê? Gerou a contratação de empresas empreiteiras das concessionárias que o governo, a empresa pública não pagou porque o Tesouro já estava meio capenga e gera esse problema brutal que nós estamos debuçados sobre ele. Inclusive, o próprio ministro Diogo falou sobre isso porque uma clareza que nós temos, uma percepção que nós temos é que esses contratos todos não foram assinados com a presidenta Dilma. Os futuros contratos não serão assinados com o presidente Temer. São contratos, são acordos, são relações jurídicas em que o personagem é o governo brasileiro. E nessas circunstâncias, se nós queremos dar confiança, se nós queremos nos apresentar como um país capaz de garantir segurança jurídica, nós temos que ter novas regras e vamos ter que trazer o passado para essas novas regras para construir um futuro com segurança. Pelo G1, Alexandro Martelo. Bom dia, ministros, presidentes dos bancos. Quando foi anunciada a proposta de orçamento para o ano que vem, o ministro Meirelles informou que esperava se arrecadar 24 bilhões com concessões. Eu queria confirmar se a expectativa é essa mesmo, porque tem muitos analistas do setor privado falando que vai ser difícil chegar a esse número. São 21 projetos para o ano que vem, não é muita coisa, não vai dar tempo de fazer tudo isso e chegar nesses 24 bilhões, porque se não der para chegar, pode comprometer o ajuste fiscal que está em curso. Eu queria perguntar também sobre o modelo dos leilões. Antigamente, priorizava-se em parte a modicidade tarifária. As tarifas tinham que ser baixas para as pessoas conseguirem as concessões. Eu queria saber se isso vai ser mantido, qual a garantia que o povo brasileiro vai ter de que as tarifas vão ser módicas ou se isso vai ser deixado de lado e que vai se buscar mesmo arrecadar recursos. Deixa eu ver. Eu queria perguntar também sobre as privatizações. Vocês não falaram aqui hoje, tem previsão de privatização para o ano que vem? Basicamente isso. Obrigado. Vamos lá. Sobre os 24 bilhões, só as cinco usinas da renovação das concessões, as autórgas, estão estimadas em 11 bilhões. Eu não posso especificar quanto é que vai ser levantado na segunda e na décima quarta rodada, porque tem muitas variáveis, preço do petróleo, mas agora a Estatóio comprou 66% de um poço por 2,5 bi de dólar. Parte dessa reserva está sendo uma das áreas unitizáveis que serão colocadas à venda no ano que vem. Então, eu posso falar um pouco desse esforço que está sendo feito na área de Minas de energia para poder maximizar a receita para o governo. não só fazendo a colocação que foi feita o tamanho do investimento. Evidentemente que o dinheiro que o Estado tem direito, ele é importante que ninguém está entregando nada a ninguém. Mas a ideia, como o ministro Moreira Franco falou, não é só lançar o programa para poder arrecadar com as autórgas e com as concessões. Nós temos aqui na área de privatização, que foi perguntado agora, seis, sete distribuidores que têm uma demanda reprimida por investimento enorme, que ao ser transferida a iniciativa privada, eles vão assumir compromissos com a agência reguladora, no caso a ANEL, para poder fazer ano a ano investimentos para melhorar a distribuição, para poder diminuir a perda. Isso é investimento privado que vai entrar, que não está computado, que vai gerar mais emprego, que vai gerar mais renda e também impulsionar a economia local. Então, para tentar dar uma palavra sobre as últimas duas colocações, na nossa área, eu acredito, sem dúvida nenhuma, nós vamos fazer mais da metade desse esforço, tendo em vista as usinas e os campos que entrarão em leilão na área de petróleo e gás. Enfim, acho que o Maurício pode completar na área das concessões dele. nesse valor de 24 bilhões, ele não está estimado apenas com as novas concessões. Você tem uma previsão de arrecadação com as antigas concessões também, por exemplo, na área de aeroportos. Quando você vai para o valor, por exemplo, das novas concessões só em aeroportos, em aeroportos, o valor de outorga mínimo é de quase 3 bilhões, os quatro aeroportos juntos, sem falar no ágio que pode adivir desse valor. Então, o que a gente tem que buscar é realizar essa expectativa, é isso que nós vamos fazer e a gente espera realizá-la. Bem, e com relação à tarifa, que foi uma coisa que você... Foi uma... É o que nós vamos buscar, não é? Com relação... Perdão, eu queria a confirmação se vai chegar nos 24, por favor, na avaliação de vocês e depois agradeço a resposta sobre a tarifa. Essa é a meta. A meta é esta. Agora, com relação à questão da tarifa, da modicidade tarifária, nós temos consciência de que os preços não são fixados em gabinete. Se você vai comprar, se alguém vai comprar um quilo de arroz numa loja, num supermercado, ele vai lá ver o preço do quilo de arroz, se ele achar que está caro, ele vai procurar um outro supermercado para comprar o arroz dele. ele não compra, ele não compra ali, ele não é o dono que faz o preço. E o artificialismo que se praticou aqui com relação à modicidade tarifária gerou um buraco fiscal de 170 bilhões de reais e mais uns trocados de 500 milhões. isso por quê? Porque o Tesouro, ele tinha que cobrir essa diferença. A realidade é, ela se impõe, ela se impõe. E, quando você tem um déficit fiscal de 170 bilhões, mais de 170 bilhões, o sacrifício que se impõe à população é brutal. e o que hoje nos agride, nós vimos aqui e que é um estímulo, que é uma obsessão nossa, é ter que gerar emprego e não há emprego porque não há crescimento e não há crescimento porque não há investimento, não há confiança. E não tendo investimento, não há crescimento, não há emprego. Nós já estamos com mais de 11 milhões de desempregados e as projeções são de 14 milhões de desempregados, eles nas áreas metropolitana brasileira. Então, esse é o problema. É isso, é para isso que nós temos que, não só a nossa parte aqui, que é um pequeno, um pequeno espaço dentro de toda a ação do governo, mas toda a articulação da política econômica comandada pelo ministro Meirelles. Então, só tirar dúvida, não vai ter tarifa, não vai ser fixada da tarifa. Eu queria perguntar para a presidente do BNDES, peço perdão se me der conceder a licença, tem subsídios implícitos nesses empréstimos que vocês vão fazer? Quanto? Obrigado. As debêntures serão feitas a mercado. E no caso da TJLP, se nós fizermos financiamento da TJLP, pela diferença de taxa da Selig, ela embute, sim, o subsídio. Pelo Wall Street Journal, Paulo Trevisani. que... Só desculpe, se eu só falar, desculpa, só complementar, eu acho assim, a questão do subsídio, ter subsídio, não é uma coisa negativa, em princípio. O subsídio, se existir, ele precisa ser transparente. Eu acho que a diferença do que nós estamos falando aqui é que, nas concessões antigas, e muitas delas resultaram nos problemas que a gente conhece, havia um subsídio implícito no fato de que as tarifas não eram atrativas para o investidor, e o funding do BNDES, ele acomodava isso, além de acomodar também o risco regulatório. Nessa nova fase, nós estamos nos propondo a fazer um financiamento a mercado, em debêntures, ou, complementarmente, fazemos um financiamento a TJLP, que é claro, que ele está dado. será de 50% em TJLP para rodovias e 40% para aeroportos. Então, é um financiamento transparente e explícito. Eu só vou complementar com relação ao FII, por ele ter um fundi mais barato, de origem do FGTS, ele já tem uma taxa de juros também limitada, mas é uma taxa bem mais competitiva do que a taxa hoje de mercado. Então, eu acho que a soma dessas condições, elas vão propiciar aí um interesse e uma atratividade do mercado para buscar não só esses recursos, mas os recursos das debêntures também que serão a mercado. Paulo Trevisani. Obrigado. Com as grandes empreiteiras brasileiras envolvidas, Lava Jato, as coisas assim, eu queria saber se as empreiteiras de menor porte vão ter espaço nessa nova leva de concessões e o que existe nas novas regras que pode facilitar ou permitir que as construtoras de menor porte participem da construção de estradas, ferrovias, etc. E eu queria saber também até que ponto as incertezas advindas do fato de que uma pesada agenda de reforma econômica ainda está tendo dificuldades para ser aprovada no Congresso, pode dificultar o surgimento de ofertas nas concessões que vão acontecer ainda nesse período. E, finalmente, eu queria entender um pouco melhor como que vai funcionar essa questão da ação das agências regulatórias antes do leilão. se existe o risco de a demora da emissão de um parecer do TCU ou de uma licença ambiental acabar atrasando o leilão e o que vai sobrar para ser feito depois do leilão em termos de aprovações regulatórias? Vamos começar pelo final. O leilão só vai se realizar com a publicação do edital, correto? O edital só vai ser publicado se houver uma licença prévia ambiental e, evidentemente, se já tiver sido feito a audiência pública e o parecer do TCU. Então, essas questões que são, elas são previsíveis. Ela tem, aí, dentro desse material, tem todo um calendário em que essas datas já são fixadas para que os interessados se debrucem sobre os estudos, o próprio governo se debruce sobre os estudos. A outra pergunta foi com relação aos pequenos. É claro que sim, inclusive já tem. O ministro Quintela estava dizendo aqui que já tem uma rodovia, está aqui o diretor-geral do NTT, que ela é um consórcio de empresas de médio porte. Isso. MGO, não é? Então, isso aí é uma tendência natural. Quando você, na vida econômica, na vida social, não há impasse sem superação. As pessoas, naturalmente, vão procurando encontrar os seus caminhos. E é evidente que até nos interessa isso. Uma das hipóteses que já tive a oportunidade de discutir com a NTT é a NTT ter uma classificação de complexidade das estradas como os aeroportos têm. é claro que uma estrada como a Rio São Paulo, ela tem um nível de complexidade, exigência de segurança, etc., 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 diferente de uma estrada que liga Teresina a Campo Maior, no Piauí. Eu queria pedir licença, mas eu vou ter que sair porque eu tenho um voo agora às 3h30. Muito obrigada a todos. Desculpe, ministro. Último jornalista inscrito. Desculpe, é que não tinha terminado. A dificuldade para aprovar as reformas de ajuste fiscal no Congresso não podem inibir ofertas ou participação nos leinóis? Olha, não. Você sabe que quando você tem uma... a disposição a determinação de você desenvolver um programa econômico com um ambiente democrático, o local da negociação é o Congresso. Não há outro local, é assim que tem que ser. E se há uma... uma... tradição não só do PMDB como dos partidos que estão aliados ao PMDB, coligados com o PMDB, e particularmente do presidente Temer, é uma convivência, uma vivência e convivência no Congresso muito grande. E as negociações se farão. Agora, é evidente que no caso de medidas de natureza econômica, como tudo na vida, o Ministério da Fazenda vai dizer que isso aqui é o limite. E aí vai se procurar ganhar. Obrigada pela presença de todos. A coletiva está encerrada. Obrigado. Obrigado. Nós acabamos de acompanhar ao vivo a entrevista coletiva após o fim da primeira reunião do Programa de Parcerias de Investimentos, o PPI, que aconteceu no Palácio do Planalto. O secretário-executivo do programa, Moreira Franco, afirmou que o PPI é uma ferramenta que gera confiança jurídica. Afirmou ainda que o foco do programa será melhorar a prestação de serviços a pessoas e ao setor produtivo. Ainda, segundo Moreira Franco, o PPI quer reestabelecer as agências reguladoras como ferramentas que têm a função de cumprir os termos de um contrato entre governo e empresas. Nós ficamos por aqui, mas obrigado pela sua companhia. Continue com a gente aqui na TVNBR, à TV do Governo Federal. e até o final.